Imagina um local fantástico com uma super adega, queijos especiais e produtos empotados. Tudo isso e um pouco mais é no Empório Casa Santa Maria que acaba de inaugurar. O local ficou maravilhoso e o TudoUp foi conferir algumas dessas novidades. O ambiente é especial e os produtos mais ainda. A começar pelos hortifrutis, tenros e fresquinhos, direto da horta para a mesa do consumidor. Entre as novidades do hortifruti, a suculenta pitaia amarela e a pera portuguesa. Mini morangas especiais para o bobó de camarão, tudo em frutas, verduras e legumes. Tem até legumes cotadinhos. Vinícola completa com mais de 1.200 rótulos, panificadora, cafeteria, queijos e produtos empotados para todos os gostos. Destaque para o clássico azeite de jarra, as amêndoas recheadas e o sorvete direto da Itália. Uma coisa que tem chamado a atenção é o hortifruti da horta para a mesa do consumidor, né? Exatamente. Direto, todos os dias, de segunda a sábado. Fruta, legumes, verduras frescas, todo dia. Como que você viu essa receptividade aí do público de estar vindo conhecer e tudo mais aqui do espaço? Ah, tem sido ótimo. Cada dia que se renova aí o pessoal, pessoas novas, né? E quem veio e gostou, está voltando. Foi muito bom. Fala pra gente assim das opções. A gente sabe aqui que tem bastante coisa empotada, tem os vinhos, mas tem muito queijo, tem padaria. Fala pra gente do conceito geral aqui da Casa Santa Maria. O nosso conceito é atrair o cliente, né? Pra que ele entre num lugar e saia daqui com tudo que ele necessita pro dia a dia aí, desde o café da manhã até a janta. Música Música Música